Fala galera, aqui é o Vane, estamos com mais um vídeo de Free Fire, e nesse vídeo tem muita novidade, só espero que você deixe seu like, se você for novo se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal, e a combinação de hoje é do Paulo Henrique, valeu aí pela sua combinação, mas agora sim, sem enrolação, vamos pro vídeo. Hoje chegou mais um torre do roubo, opa, torre de tokens, né, confere o vídeo anterior aí galera, que eu tentei girar pra pegar essa skin, ver quanto eu gastei pra tentar pegar essa skin aqui, tá 4 tokens, mas não se engane, né, eu me enganei, né, e acabei gastando bastante, quer dizer, mais do que eu pensei que eu gastaria, com 5 tokens parece que tá até mais fácil, mas pra mim foi ruim, né, tem gente que consegue fácil mesmo assim, né, não foi o meu caso. E a gente pode coletar também a recompensa da LBFF, ó, então realmente essas armas não vai ter mais, tá galera, realmente isso, e é isso aí, vai ficar por isso, a 750k, 1 milhão, a gente não vai pegar mesmo, porque a gente não bateu a meta. Vou começar nos outros servidores, até então o que chegou neles foi recargas, no caso tem a recarga do novo personagem que eu mostrei ontem pra vocês, né, esse personagem tem grandes chances de tá vindo pra gente no Brasil como recarga. A grande maioria aí dos servidores está trazendo mesmo como recarga, tem essa recarga também da Katana Ares, né, na verdade não é como recarga, tem servidor que tá trazendo como recarga, mas a maioria tá trazendo como web-evento, né, tem uns trazendo num pússola de prêmios, outros como escolha royale, cada servidor tá fazendo do seu jeito. Então a Garena pode ser, a Garena BR no caso, pode ser que traga como web-evento também, já que a maioria tá trazendo como web-evento, e pode ser que seja na semana que vem, já que essa temática acabou de chegar pro jogo, no caso acabou de chegar hoje pra gente, então eles talvez continuem, trazem todos os itens, ainda falta a skin feminina e essa Katana. Aí também tem a Katana do Dia dos Mortos, tá chegando como recarga no servidor Latam, já que a temática chegou pra eles primeiro, então chega primeiro no servidor que fez, depois chega pros outros, né, então pode ser que seja essa ou a outra. Tem a recarga também de Troia, com essa caixa de loot aí do cavalo de Troia, ficou muito top, hein galera, essa caixa de loot ficou muito top, hein, tá na recarga de um diamante lá no servidor russo. Ah, e fica no vídeo até o final que depois eu vou mostrar o resto das outras, é, das outras caixas de loot que eu não mostrei pra vocês dessa atualização, tem algumas aí, muito tops, então fica aí no vídeo até o final. E tem essa outra prancha que tem um servidor dando de graça, fazendo buia, três buias, ó galera, que é a prancha protetor das areias, dando de graça, hein, seria legal se trazesse no Brasil também. A prancha ficou top, com um formato bem diferente e ainda com efeito. Ah, e pro Brasil é claro que que vai chegar amanhã, amanhã galera, vai chegar o novo Diamante Royale, que é o Conjunto Doutora Sanguinária, tá, esse Diamante Royale já vai estar disponível a partir de amanhã, talvez vai ser o último dessa atualização, já que a próxima atualização já é daqui 28 dias, hein, galera, as coisas vão passar rápido que a gente nem vê, e aí esse daí pode ser que seja o último ou o penúltimo, né, talvez ainda tenha mais um nessa atualização, e esse Diamante Royale é a única coisa que vai chegar amanhã na quinta-feira. Já na sexta-feira vai chegar o web-evento, é hora de torcer Brasil, tem até o banner já, galera, a gente conhece já esse evento, ele chegou mês passado, e ele parece que vai ter as camisetas antigas também, além das camisetas novas, além disso vai ter um novo conjunto que não tinha chegado nenhuma vez, que vai ser o conjunto ketchup, que é esse vermelho aí, vermelho e branco, né, esse é o conjunto ketchup, então vai ter muitas camisetas de time, vai ter acho que praticamente todas lá dentro, né, só não vai ter, se eu não me engano, da CBF, se bem que a primeira vez que veio esse evento foi com os itens da CBF, mas provavelmente não vai estar lá dentro, e também, como eu tinha mostrado pra vocês, tem uma nova caixa, provavelmente ela vai estar dentro desse evento, ou não, talvez ela vai só estar por recarga, que tem essas camisetas de time aí todas também lá dentro, menos o conjunto ketchup e menos as antigas, né, só as mais recentes, digamos assim, e chega essa semana também. Além disso, vai chegar um novo arma royale com a C-80, protetor das areias, hein, esses efeitos aí top dela, então vale a pena pegar esse arma royale, provavelmente, como eu disse pra vocês, também vai ser o último da atualização. Vamos conferir rapidinho a interface do evento do dia do Booyah, tem aí os eventos basicamente iguais, digamos assim, que aconteceu no ano passado do dia do Booyah, na verdade tem uma coisa diferente, né, tem um Se Joga no Estilo, que é um novo evento a mais aí no dia do Booyah, mas tem o Booyah Go, que vocês conhecem, que é tipo um tabuleiro, né, que você tem que jogar os dados pra conseguir tokens e trocar por recompensas, então basicamente é assim que funciona o evento, a gente já sabe, né, tem aí o geral que explica mais ou menos tudo que tem, tem o login diário que vai ter lá dentro, o Booyah Go, como eu falei pra vocês, o Mirando no Booyah, que são, se eu não me engano, são metas que a gente tem que fazer de Booyah, né, Booyahs globais aí, tem aquelas também de você competir com outros jogadores de quem faz mais Booyah, no Booyah Go e também jogando as partidas normais, né, aquilo lá de os 100 melhores, os 100 que mais fizerem Booyah vão conseguir uma tal recompensa, entendeu, vai ter isso também, e aí eu vou explicar pra vocês o Se Joga no Estilo que é novo, né, pelo que eu vi, a gente tem que conseguir 150 milhões de Booyahs globais pra trazer o Trap de volta, né, os Trap lá, que é o Moco, Kelly, Antônio e Miguel, que são aquelas skins Trap, mas eu acho, galera, que não é um evento que vai trazer novas skins Trap ou as skins Trap de volta, mas sim só uma música ou alguma coisa assim, sabe, um show, digamos assim, como eles já fizeram, inclusive eles já fizeram isso uma vez, galera, foi ano passado que eles fizeram isso no Mundial, que foi trazer o Trap de volta, mas na verdade eles só cantaram lá antes de começar o Mundial e tals, é a mesma música, e foi isso, entendeu, galera, e foi isso que aconteceu, provavelmente vai ser isso também, até porque não é Trap de volta, porque já voltou recentemente aí na Loja Misteriosa, e as outras duas é do passe, e aí também não tem novas skins dentro dos arquivos do jogo, então basicamente é só um show mesmo, então aí se joga no estilo, talvez tenha recompensa, claro, né, galera, esqueci de falar, talvez tenha recompensa lá dentro. E tem a animaçãozinha, é claro, também, galera, da nova skin evolutiva, que vai estar provavelmente no Torre do Roubo, né, mentira, talvez esteja fácil, do Cobra foi fácil, né, tô nessa esperança aí desse daí ser fácil também, né, galera. Enfim, mas vai demorar um pouquinho ainda pra chegar, faltam umas, sei lá, duas ou três semanas ainda pra chegar, mas só mostrando a animação que vai estar lá dentro, né, do Cobra também tinha uma animaçãozinha, e essa daí é a animação do Dia do Booyah. E é claro, tem a nova UMP também do Dia do Booyah 2021, tá muito top essa UMP, galera, ela provavelmente vai chegar junto no evento também, lá por Escolha Royale, né, lá depois do dia 20 ou talvez antes do dia 20, né, porque muitos itens, talvez ter, porque o dia 20 é o dia principal do evento, né, dia 20 provavelmente vai chegar ou a skin do Torre de Tokens, que é a skin de personagem, talvez a UMP chega antes, né, olha a animaçãozinha dela também, também tem animação, né, é a caveira se juntando na UMP, ficou bem top, hein, galera, comenta o que vocês acharam dela, quero saber a opinião de vocês, acho que já até mostrei, né, então tô mostrando aí a animação pra vocês verem, caso você não tinha visto ainda, então essa daí ela completa, tem o emote, é claro, né, pra quem não tinha visto, o emote também, olha, bem top, tem ali o símbolo do Dia do Booyah lá atrás. Aí tem os outros efeitos, né, tem o efeito de abate, olha esse efeito de abate, galera, caveira assim, o efeito dos tiros também, o efeito ao atirar, no caso depois ao acertar, tem aí ela nível máximo, e enfim, é isso basicamente, galera, é a skin da UMP. E é claro, as caixas de loot que eu falei pra vocês, tem aí a espólio de Troia, que é, na verdade, reciclado do aniversário, aí tem do Tempo de Carne e Ficina, a gente já conhece, né, tem o espólio de Troia que eu mostrei pra vocês aí, tem essa daí do Protetor das Areias, acho que já mostrei em algum vídeo também, bem bonita, tem do Dia do Booyah, provavelmente grátis, e tem a outra, Quebra Crânio, tem aí a caveirinha saindo, galera, essa daí é a mais top, hein, a caixa de loot mais top, e claro, provavelmente vai tá aí pago, né, só a mais simples do Dia do Booyah que vai ser de graça, e essas últimas duas, uma do passe de agora, né, e o outro é o de dezembro. Sobre a jaqueta, de novo, da parceria com o Santander e o Free Fire, pra pegar essa jaqueta, bom, se ficaram algumas dúvidas, vou tentar responder, mas não sei se eu vou poder ajudar 100%, né, a primeira aí é quem já tem esse cartão, a conta, será que vai receber esse código dentro do e-mail no jogo, então, o que eu digo pra vocês é, olhem no e-mail de vocês, se eles colocaram alguma coisa, dizendo da parceria, se tem como pegar, mas aparentemente são pra contas novas, hein, isso que é triste, hein, na verdade, pra contas novas, mas talvez, é, fala no suporte, entre em contato com o banco pra ver se tem como você também conseguir essa jaqueta, né, e quando vai resgatar ela? Parece que o código, né, parece que vai ser único pra cada pessoa que fez a conta, no caso, é, você vai poder resgatar ele a partir do dia 30, tá, o dia 30 desse mês vai poder resgatar, porque a atualização vai ser dia 30, que é quando essa jaqueta chega no jogo, entendeu, por isso que vai ser a partir do dia 30 aqui pra resgatar, então, mas já dá pra criar a conta agora, tá, já tá valendo a partir de hoje, né, a partir do dia que eu tinha falado pra vocês, na verdade, né, veja num dos vídeos anteriores que eu falei mais sobre essa jaqueta aí, mas se eu tiver mais alguma informação, eu trago pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí das novidades, se você gostou, deixa aí seu like, se você for novo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal, e agora sim, tchau galera, até o próximo vídeo.